Bom dia pra todos seus amigos Bom dia pras mamães, pros papais Bom dia pra todo mundo E todos vão sorrir pra você Bom dia pra todos seus amigos Bom dia pras mamães, pros papais Bom dia pra todo mundo E todos vão sorrir pra você Bom dia Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Olá crianças, eu sou a Branca de Neve E tenho uma perguntinha para vocês Vocês continuam lavando as mãozinhas Várias vezes ao dia? É muito importante que continuem lavando as mãos Pois o bichinho Corona continua por aí E ele está doido para morar em uma mãozinha suja Meus amigos anões saíram para brincar no jardim de casa E quando voltaram, estavam todos com as mãos muito sujas Eu não deixei que ficasse desse jeito Então mandei que todos fossem lavar as mãos Deixe-me ver as mãos Ora mestre, que coisa feia Vamos, mostre-me Oh, tem gozo Mal, mal, mal E você? Pior do que eu pensava Que vergonha Tenham paciência Assim não pode ser Marchem para fora e se lavem Senão não comerão esta noite Tchau 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 Viram só? Devemos tomar conta para que todos lavem as mãos. Vocês também tomem conta para que todos em sua casa fiquem de mãozinhas limpas. Os anões já me prometeram que nunca mais ficarão sem lavar as mãozinhas. E vocês, me prometem também? É para agradar a princesa. Vou fazer por causa dela. Eu também. Beijinhos, crianças. E não se esqueçam que ficando em casa e lavando bem as mãozinhas com água e sabão, logo, logo o coronavírus vai embora. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for o horário que você esteja fazendo a sua atividade. Tudo bem com você, minha criança? Você já abriu aquele sorriso lindo hoje para iluminar a sua casa e iluminar o dia de quem cuida de você? Já disse obrigado se você for um príncipe e obrigada se você for uma princesa a esse adulto que está aí do seu lado te auxiliando nas atividades escolares? Que maravilha! Então vamos lá para mais uma atividade? Então... Palavras mágicas Você sabe o que são palavras mágicas? São palavras que nos auxiliam em nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você conhece essas palavras. Então vamos apresentá-las comigo? Com licença, desculpa, obrigado, por favor. Essas são palavras mágicas e poderosas. E agora, vamos praticar? Se tiver alguém em nosso caminho, o que falamos? Com licença. O que dizemos quando machucamos alguém? Desculpa. E o que falamos quando alguém nos ajuda? Obrigado. Quando precisamos de alguma coisa, o que dizemos? Por favor. Além das palavras licença, desculpa, obrigado e por favor, existem outras palavras que tornam o nosso dia a dia mais educado. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Agora é com você. Pratique todas essas palavras mágicas no seu dia a dia. Olá, crianças. Vocês já viram como está o tempo hoje? O tempo refere-se ao estado momentâneo da atmosfera em determinado local e momento. O tempo pode estar ensolarado, que é quando o sol está brilhando e quase não vemos nuvens no céu. O tempo pode estar nublado, que é quando o sol se esconde atrás das nuvens. O tempo pode estar chuvoso, que é quando as nuvens produzem a chuva. Agora, olhe as imagens e responda como está o tempo. E aí? Como está o tempo? Muito bem! O tempo está chuvoso. E agora? Isso mesmo! O tempo está ensolarado. E agora? Isso aí! O tempo está nublado. Agora, olhe pela janela da sua casa e veja como está o tempo hoje. Faça um belo desenho da imagem que você viu. E aí, crianças! A tia Claudinho está passando aqui para perguntar. Você tem feito as suas atividades? Você fez a atividade da aula anterior? Com muita ajuda ou pouca ajuda? E a sua atividade ficou assim? Você conseguiu! Parabéns! Oi, meus amores! Vocês estão bem? A tia Flávia chegou para contar mais uma historinha para vocês. Mas hoje, antes da historinha, a tia quer musiquinha. Afinal de contas, eu já estou morrendo de saudade de uma musiquinha. E você em casa também está? Conta para a tia Flávia. Ah, eu fico muito feliz em saber. Então, vamos lá? Cantar uma musiquinha para aquecer o nosso coração e alegrar a nossa historinha? Vamos lá? Vai começar a história, começar a contação. Se prepara, minha gente, e abra o seu coração. Mais uma vez! Vai começar a história, começar a contação. Se prepara, minha gente, e abra o seu coração. Muito bem, gostei de ver. Hoje, a tia vai contar uma historinha que se chama assim. Ninguém é igual a ninguém. É verdade. Ninguém é igual a ninguém, não é mesmo? Olha só, até a nossa mão, os nossos dedos. Nenhum dedo é igual ao outro. Um é mais gordinho, outro é maiorzinho. Olha só esse da tia. Ele é até meio tortinho. Então, nem os nossos dedos são uns iguais aos outros. Então, por isso, ninguém é igual a ninguém. E também vamos falar a verdade. Seria muito chato, não é mesmo? Se todo mundo fosse igual. Lá na rua que eu moro, não é grande nem pequena, mas tem muitas crianças. E todas elas são diferentes umas das outras. Pedrinho, o meu vizinho da esquerda, ele é bem gordinho, bem gorduchinho. E os outros meninos sempre falam assim pra ele. Pedrinho, gordo, baleia, saco de areia. E o Pedrinho, ele chora, chora. Já a minha vizinha da direita, a Joana, ela é negra. E vive chorando e reclamando que queria ser branca. O Davi, o meu vizinho da frente, ele é ruivo. E também vive chorando quando os meninos gritam pra ele. Davi, cabelo de fogo! E eu sou o Danilo. E todos na rua chamam o Danilo. Magrelo, vareta, linguiça. Mas o Danilo diz que ele nem liga. Porque, afinal de contas, ele não é vareta, ele não é linguiça. Ele é o Danilo. Ele não é gordo, nem magrelo. Ele é magro, mas ele tem as pernas muito boas pra correr. E ele é ótimo em corrida. Então, o que importa é a qualidade que cada um tem. Não é verdade? É isso mesmo. E olha só, que chato seria se todos fossem iguais. Sabe como nós íamos ter que andar na rua? Com placas na cabeça. Quem ia saber quem que é quem? Por isso, todos nós temos mesmo que ser diferentes. E ser diferente é muito legal. Porque cada um tem a sua beleza. Cada um tem a sua qualidade. Não é mesmo? Então, a tia Flávia espera que você em casa tenha gostado da historinha de hoje. Ninguém é igual a ninguém. E, como eu disse, seria muito chato se fosse, não é mesmo? Um super beijo pra vocês. E até a próxima, pessoal. Hora das atividades. A mãozinha tá limpinha? Os materiais estão ao alcance da sua mão? Então, vamos lá. Sinal que você está preparado. Vem comigo. Crianças, eu estou em Barretos. Vocês conhecem a tia Claudinha? Pois eu vim de muito longe para saber se as atividades das crianças estão em dia. O meu nome é Roy Roy. E o seu? Qual é? Você deve deixar todas as suas atividades bem arrumadinhas para entregá-las na sua escola. Ainda dá tempo. Tchau, crianças! Olá, minha criança! Mais uma vez, a gente está juntinho aqui hoje para fazermos duas atividades referente à aula número 23. Vamos lá? Vamos ver o que tem para hoje? Para hoje, vou ativar o meu dedinho mágico e fazer uma super leitura com você. Vamos localizar e pintar a palavra correta? Isso aqui é o quê? É um balão. Então, aonde está escrito balão aqui? Tenho certeza que a palavra balão já é familiar, não é mesmo? Se surgir dúvida, eu devo ir lá na nossa canção. Cai, cai, balão. Cai, cai, balão. E passando o meu dedinho mágico, o seu dedinho mágico, você vai encontrar a palavrinha balão. Fogueira! Aonde está escrito fogueira? O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. Aonde será que está escrito fogueira? Vamos procurar? Então, vamos! E depois nós vamos para as demais palavrinhas. Pipoca, oca, mandioca, pipoca. Falei! Não era para ter falado, né? O que eu devo fazer, então? Pintar a palavrinha correta. E aqui? Bandeirinha. Casinha, bandeirinha, joia. Falei de novo! Não era para falar, não é, crianças? Eita, Tia Claudinha! Mas vamos lá! Pinta seu desenho depois que você encontrar a palavra. Deixa bem bonito também, bem colorida a sua atividade, tá bom? Vamos para a próxima comanda. Agora, pinte a letra inicial. Qual é a letra inicial da palavra balão? Qual é a letra inicial da palavra fogueira? Qual é a letra inicial da palavra pipoca? Qual é a letra inicial da palavra bandeirinha? Qual é a letra inicial desse desenho? Se você tiver dificuldade, você deverá procurar na atividade, em cima que lá tem todos os nomes, qual é a letra inicial de cada palavrinha. Exemplo. Bandeirinha. A letra inicial é a primeira, então é a primeira letra que eu vou pintar. A Tia Cláudia só deu um exemplo para você, tá bom? Circule as letras que formam a palavra pipoca, crianças. A atividade já te deu um banco de palavras. Enfim, é uma palavrinha só, mas a palavra está aí, pipoca. O que você precisa fazer é prestar atenção em todas as letrinhas que tem nessa palavra. Vamos lá. P, I, P, O, C, A. Agora que você já tem todas as palavras, procure dentro dessa bandeirinha essas palavrinhas. Mas nessa bandeirinha tem P, então eu vou circular. Nessa bandeirinha tem I, tem aqui no cantinho, eu vou circular. Fácil, fácil, não é mesmo? Não esqueça de escrever seu nome, colocar a data e fazer uma margem bem colorida, para sua atividade ficar sempre linda. Vamos para essa? Essa atividade é fácil, fácil, vamos lá, ativando meu dedinho mágico. Conte as bandeirinhas e escreva o numeral no círculo. Quantas bandeirinhas tem aqui? Uma bandeirinha, então eu faço o número 1. Aqui, uma, duas, eu faço o número 2. Aqui, agora é com você, porque essa atividade eu sei que você dá conta de fazer sozinho, não é mesmo? Dá conta de registrar também? Se tiver dúvida, eu preciso consultar um calendário, antes de pedir ajuda para esse adulto que está aí, tá bom? Porque tem algumas coisas que vocês já podem fazer sozinhos, não é? Sem ajuda. E os números é uma dessas coisas. Tá certo, crianças? Vamos para a próxima atividade. Olha lá que bacana essa atividade. Conte e pinte a quantidade correspondente. Olha só, crianças. 1, 2, 3, 4. Tem 4 saquinhos de pipoca. E qual é o número 4? É o número 4 que você vai pintar, tá bom? Porque o número 4 está correspondendo à quantidade de pipocas, que é 4 também. Vamos para a próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos procurar aqui o número 6. Encontrei. Número 6 corresponde à quantidade de balões. 6 balões. A mesma coisa eu devo fazer com as bandeirinhas e também com as fogueiras. Procurar o número correspondente aqui na frente. Fácil, fácil. Eu tenho certeza que você consegue fazer sozinho. Não esqueça de escrever seu nome. Colocar a data que você está fazendo a sua atividade. Caprichar na margem. Deixando essa atividade com a sua cara. Uma carinha bem linda. Que é a carinha de toda a nossa educação infantil. Pois é, crianças. Por hoje, pirlimpimpim. A nossa aula chegou ao fim. E é sempre um prazer ficar aqui juntinho de vocês. Tchau, crianças. Até a próxima. Oi, pessoal da Aquarela Kids. Essa é a nossa música do alfabeto. A de Alvinhos Esquilos. B de Vendés e Bob Esponja. C de Cebolinha. D de Dora. E de Elça. F de Fiona. G de Galinhazinha. G de Galinhazinha. H de Alme Aranha. I de Incrível. J de Jasmine. K de Colela. L de Luna. M de Mique e Amine. M de Mique e Amine. N de Nemo. O de Olívia Palito. P de Patati. P de Patati e Patatá. Também tem Porquinha Rosa. E o Pocoyo. E o nosso querido Pato Quaquá. Q de Quinzinho. R de Rei Leão. S de C, Z. D de Tolkien. U de Urso. V de Violeta. W de U. U de Falcon. Só três letras. X de X-Men. Y de Yoshi. E pra terminar. Z de Zé Carioca. Quem ainda não sabe o alfabeto. Acabou de aprender agora. A, B, C, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, I, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Essas foram todas as letras do alfabeto para você. Gostou da nossa musiquinha? Agora me responda. Com qual letra começa o seu nome? Agora nós vamos aprender e contar juntos os numerais. De zero a trinta. Zero. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Agora vamos contar juntos. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Você conseguiu! Parabéns!